Legendas por TIAGO ANDERSON 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 negócio vai matar ela então onde eu tenho atrás a gente viu que o jogo ficou fantástico no quando ele saiu ali metem um bar no caso permite uma barra cabeça do maluco nossa gente não ficar revoltado de uma não sei derruba toma eu tô morto vamos ver que tá morto toma na cabeça aqui é a parada seguinte não tem problema gastar munição realmente gastar munição é o que a gente quer que a sobra muita munição com a gente acaba se vão ver a sobrar munição pra dedéu a gente acabar aqui certo e vamos esperar que fique muito grande que eu acabei de fazer muita coisa a opção e rir sem querer tudo bem vamos botar 12 aqui bastante de 12 vamos pegar agora essa literatura no último episódio no nesse episódio que eu acabei de gravar mano tinha feito uns kills muito lindo felizmente eu acabei deletando negócio foi burrice mesmo era só terminado o vídeo foi lá e comecei outro aí quando você começa outro você sobrepõe o que já tava fazendo mas eu fiquei muito puta agora não tô ligado mas eu não posso deixar fazer né não vou ficar deixando aqui pra depois isso aqui inclusive os das habilidades a gente pode fazer isso aqui por que é é todos fazer essas montagem mas já acabou tá ligado então não tem mais o que fazer com isso aqui a gente vai pegar mais então todos recursos aqui a gente pode usar à vontade pode pegar as missão tal sem problema nenhum que a gente vai gastar bastante nós vamos usar o que é negócio de se curar o que foi isso aí quando ele passar vão falar e aí você tá com fogo a a hora para ter pegando também é tudo bem era esse aquele texto que é explodido quando a ficar a carregar só municione aqui e agora chegou a hora da verdade do sol agora bagulho assim ó não é agora não daqui a pouco Aplausos 28 de abril. A Marlene estava certa. A infecção da garota não se parece com nada já visto. A causa da sua imunidade é incerta. Como nos casos anteriores, os títulos antigênicos de cordiceps da paciente permanecem elevados, tanto no sono como no líquido céfalo-racidiano. Culturas de sangue da paciente rapidamente criaram cordiceps no meio fúngico no laboratório, mas as linhas de células brancas do sangue, incluindo porcentagens e contagens absolutas, estão normais. Não há elevação de citocinas pró-inflamatórias. E uma ressonância magnética não mostrou evidências de crescimento fúngico nas regiões límbicas, o que normalmente acompanha o pródromo de agressão em pacientes infectados. Temos que conseguir replicar esse estado em condições de laboratório. Estamos prestes a atingir o marco histórico, a altura da descoberta da penicilina. Após anos vagando em círculos, estamos prestes a voltar para casa, fazer a diferença e levar a raça humana e retomar o controle do próprio destino. O nosso sacrifício e o de centenas de homens e mulheres que sangraram, sofreram ou deram suas vidas, não será em vão. É, os dois tem pontos, né? Cheio de termos técnicos aí, que você não deve ter entendido nada, nem eu. De medicina e tal. Mas assim, ele tem um ponto, né? Tipo, ele quer usar ela para matar ela, para atirar vacina, para fazer se safar. Mas o Joe não, o Joe é uma pessoa que ama muito, olha, então ele não vai deixar abrir mão dela para que pessoas simplesmente matem ela e salvem outras pessoas. Vocês fariam isso? No caso, no lugar dela? Ou no lugar dele? Joe? É, abrir mão de uma pessoa que vocês gostam muito, não gostam, porque vocês amam, que vocês dariam a vida para essa pessoa, para salvar a humanidade, para salvar as outras pessoas, é uma parada muito difícil de você responder, sabe? Eu não abriria mão, sinceramente. Falar na real aqui para vocês, eu não faria isso. Eu faria que nem o Joe. Eu não conseguiria, eu conseguiria simplesmente deixar que a pessoa morresse. O Joe já perdeu duas, uma filha, né? Uma criança como ela, ele não ia abrir mão de mais outra. Isso, inclusive, para viver num mundo mais humano. A história da Marlene. 15 de março, finalmente atravessando a fronteira do Utah. Em poucos dias estaremos de volta com os outros. Hoje a equipe, ou a equipe, estava com um humor muito melhor. Andei preocupado com o ânimo deles desde a morte de Greg e Tânia, na semana passada. É bom ouvir os rindos novamente. A Robin veio me dizer, obrigado por cuidar da gente, Marlene. Fim de gesto em gelo, mas eu precisava dele. 23 de março, ele não conseguiu. Chegamos no hospital, houve muita comemoração pelo menos dos outros. Acho que ficaram felizes em ver seus velhos amigos. Não vimos alguns deles em mais de 10 anos. Depois que me deram a notícia, não consegui comer. Não consegui falar que eu liguei. Hoje a equipe da circunha está viva. Mas nesse momento, só quero fechar minhas ordens por um minuto. 24 de março, eu sei o que eles pensam quando olham para mim. O que somos um bando de competentes? O que eu devia fazer? Eu achava que ia morrer. Minhas mãos estavam sendo caçadas pelo batalhão inteiro de Boston. Eu tinha que tirar da cidade. Como eu poderia saber que as contas vagamente já estavam mortas? Entrei em pânico. No fim, eu fiquei boa. Bem rápido. Minhas mãos tinham mais capacidade do que eu imaginava. Mas minha deusa se livrou no ataque do exército. Eu devia ter mantido comigo. Mas ao invés disso, eu entreguei em parte do computador bandista. Esse ataque que ela está falando é aquele lá do começo do jogo. Lembra que a gente estava com a Tess? E a gente já saiu da cidade. Só que aí, bum, explodiu. A gente já está atrás do Robert. E explodiu. A gente foi a cabaneira de esconderijo. Então, foi aquele ali que ela está achando a galã. E é isso aí que a Marlene está falando. Não cumpriu minha promessa, Ana. Ana é a mãe da Ellie, para quem não sabe. Ela já morreu. A gente vai saber um pouco mais sobre ela. Não cumpriu o que prometia a todos nós. Sou uma miserável incompetente. 25 de abril. Não aguento conversar com nenhum deles. Acho que eu não vou aguentar os olhares por mais tempo. Não posso mais ficar aqui. 28 de abril. Um dos batedores entrou em contato por rádio. Ele viu um homem mais velho e uma garotinha entrar no túnel pelo terminal de ônibus. O Joe e a Ellie. Ele acha que ele tinha cabelo ruivo, mas não tem. Certeza. Isso é for ela. Para com isso, Marlene. Esquadrão de reconhecimento está presto a sair. Vamos juntar a eles. E foi aí que aconteceu tudo, né? 28 de abril. Quando você está perdendo a escuridão, procure pela luz. Ela está viva. Eles estão fazendo os testes nela agora. Não sei se estou animada. Estou apenas nervosa. Sei que as minhas irmãs não param de tremer. Então dá para ver claramente aqui que ela tinha uma relação aberta com a Ellie e a mãe da Ellie. A gente sabia que no começo do jogo, não sei se é a Ellie que diz ou a Marlene, quando a gente encontra ela, a gente diz que ela me fez uma promessa para a mãe dela que ia entregar e ela joga luz para achar a cura, para que pudesse usar a cura. E eu acabei... Espera aí, já vou falar. É isso aí. Estou indo, Ellie. Eu acho que eu perdi um gravador da Marlene, se eu não me engano. Eu tinha acabado de fazer esse vídeo, eu tinha feito dois gravadores. Ela já diz a forte amizade e todo o sacrifício que ela tem, o peso que ela tem também de entregar a Ellie ao Joe e não matar o Joe, porque ele acha que é um dos poucos que sabem o que está acontecendo aqui, o peso que é isso e também a forte amizade que ela tinha com a mãe dela. E por mais que ela vai sacrificar uma pessoa, uma pessoa que ela gostava, inclusive a filha dela, de uma pessoa que ela gostava, a filha da Anne, que é a mãe da Ellie, é uma parada muito pesada. Ah, então ela diz, eu acho que realmente eu perdi o primeiro gravador, mas tudo bem, é importante. Agora sim, vocês vão ver o momento que vocês tanto esperavam. O momento Humble. A gente entra assim, ó. Está metralhando tudo. Ah, eu vou morrer. Não pode morrer também, calma aí. A gente cura aqui. Não sobrou... Não sobrou... Não sobrou rifle de sniper bem. Não tem problema. Vamos pegar esse cara aqui? Não tem problema. O que é 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 o que é. Ah, é bagulha assim eu não vou andar agachadão. Foda-se. Agachadão caralho. E essa é a 12 do jogo. Nem é aqui. Ela pega do outro lado do mapa, cara. não faz sentido né vamos dar um pouco da nossa chama a gente nem usa o cara que queima tem mais dois ali vamos terminar então estilo aquele game acho que a gente merece vocês acham eita só tem mais dois então esse mesmo não tem três eles vão fazer isso assim pegar aquele ali ligamos só isso aí eu pego dois eu vou só ontem na sinta é isso aí pessoal terminando assim mesmo estilo aquele game merecido você deve ter esquecido alguma coisa ou outra lá atrás mas não tem problema aquela foi a última porta mesmo com uma faca que a gente usou então o machadinho ficou também né é beleza nem aqui que tem outro gravador exatamente esse é o segundo vamos ver eu acabei de autorizar a realização da cirurgia eu não tinha muita escolha pedir minha autorização foi mera formalidade quero que você saiba que eu mantive minha promessa todos esses anos apesar das minhas responsabilidades eu cuidei dela eu teria feito qualquer coisa por ela e às vezes é a oportunidade de nos salvar a todos nós o que estávamos o que estávamos buscando o que estávamos 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 o que está fazendo aqui eu não vou deixar o que está fazendo aqui Eu já vou ser levada. É o nosso fo... Não se aproxime! Eu falo sério. Não! Animal! Nossa! Ai meu Deus! Pegue a menina e saia! Vamos garotinha. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Merda! Volta! Merda! Você realmente compreendeu a história e tudo mais. Apegou os personagens, cara. É um jogo incrível, cara. Nari Dog fez um trabalho excepcional nesse jogo. Sensacional, cara. Muito intenso o jogo. Ele mostra o amor e a amizade. Ele forma muito diferente. Muito única. E isso... Torna o jogo muito legal. Muito emocionante. Vamos. 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 Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de estaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes. A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha... Você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. A história certa. Ela não, não vai ser as escritas. Que porra é essa que eu estou usando? Vai com calma. O efeito das drogas está passando. O que aconteceu? Encontramos os vagalões. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellen. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente para casa. Me desculpe. Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Caralho, você é louco. Esse idioma é muito louco. Muito bruto. Mas com razão. É, pessoal. Estamos chegando já o fim. Parece que estamos a pé. Acho que eu ia para ele falar uma coisa e não saiu nada. Não saiu nada. Esse jogo é muito lindo, né, gente? Você é louco. Olha, que lindo. Jogou lindo. É. O efeito de luz e sombra. As folhagens, né? Sempre matinho se mexendo. Cada detalhe incrível. O brilho, a cor. Muito bem feito. Muito legal. Muito bonito. Antes da gente avançar ali, não sei se vocês sabem, mas aí tem algumas coisas interessantes aqui. A gente dos gibis que lá tem todos, né? A gente pega. Ela tem uns artefatos, ó. Ela tem o livrinho dela, de piadinhas, lembra? O segundo livro dela que a gente vai ver já, já. Na DLC, que ela aparece, né? Isso aqui é um easter egg. Isso aqui, ó. Um pingente. Não é vagalume. Relay Able. A gente vai saber mais desse nome já, já. E na DLC também. É. Transformers. O bonequinho do Transformers lá do... Que ela deu pro Sam. Mas ele morreu aí. Então ele ficou preso. O gravador dela. De áudio. E uma carta. E a facinha dela, eu acho. Uma carta, vamos ver. Toda ensanguentada. Ellie, vou te contar um segredo. Não sou muito fã de crianças e odeio bebês. Mesmo assim, fico te olhando e estou espantada. Você não tem um dia de vida. E segurar você é a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. Uma vida que está prestes a ser interrompida antes do tempo. A Marlene vai cuidar de você. Não há ninguém neste mundo que eu confio mais que ela. Quando a hora chegar, ela vai contar tudo sobre mim. Não discuto de muitas coisas para ela. Desde não ser teimosos como eu. Não vou mentir. Esse é um mundo bem caótico. Não será fácil. Porque você sempre deve se lembrar aqui. E a carta termina aqui. O que você sempre deve se lembrar. Então, é uma informação que seria muito útil, sabe? Saber o que era que a mãe dela queria falar. Mas, entorrompeu a carta. Nascer um mundo como ela. Nascer um meio de um caos como esse. Não é nada fácil. Nada fácil. Certo. Andando com um bosquezinho lindo. Acho que eu nunca contei, mas... Sara e eu fazemos caminhadas assim. E o último gibito aqui, ó. Singularidade. Agora, ela é como uma filha para ele. Vai fazer tudo para ela. Proteger ela. Como ele fez para Sara e ele conseguiu. É a chance dele poder ter uma filha de novo. Só que ela é muito mais forte, né? Ela é muito mais... Muito mais... Sobrevivente, né? Já não está muito longe. Aqui, eu pretendo fazer uma live. Zerando no modo punitivo, né? Saber como é que zer, como é que se joga no modo difícil. Quais são as técnicas e habilidades. O que a gente pode fazer ou não fazer. O que eu estou perguntando para vocês, então, agora. Primeira mão. O que vocês acham de fazer uma live. No modo punitivo desse jogo. O modo mais difícil. Eu tinha zerado um sobrevivente. Eu tinha falado punitivo em alguns episódios. Mas é sobrevivente. Só que o que é o punitivo, se eu não me engano. Você tem que zerar o sobrevivente primeiro. O punitivo é um troféu de DLC, né? O punitivo é o punitivo mais. Que é um pouquinho mais, assim, o jogo, né? Não sei. Muito bem. Você acha que é um pouquinho mais difícil. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham de a gente fazer o modo punitivo em uma live aí. Em lives, né? Vamos lá fazer uma só. Mostrando aí como é que é, então. Tá, vem. Peraí. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não tava sozinha. Minha melhor amiga tava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí... Ela disse... Vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Mas... Ainda tô esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive... Que lutar muito pra sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, mas é... Promete pra mim. Promete pra mim que tudo o que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Quem juro a mente. Mas pra proteger uma pessoa que você ama, ele faz tudo. Certo? Tá. Que jogo, cara. Que jogo sensacional. Que jogo incrível. Muito emocionante. Muito intenso. Muito incrível. Muito bom. Na hora de dói fez um trabalho incrível. Olha, inclusive na rede de masterização, tá muito bonito. É um jogo de PS3 e o Master de PS4. Sensacional. Uma das melhores tradicionais de PS4 que eu já vi na minha vida. Ou seja, que já vi até hoje, né? Em PS4, tá? É sensacional. Inclusive uma das melhores que eu conheço. É sensacional, assim. Essa música aí, eu costumo ouvir bastante, né? Eu tô vendo. Inclusive a próxima música vai passar também. Mas assim, pessoal. Esse foi o final dessa fãs. Nem que a gente queria ter uma continuação. Vai ter dessa fãs de 2, 3. Mas a história não vai mais ser pela Joe e Ellen. O produtor lá. Líder lá. O pessoal fez. O diretor lá, sei lá. Disse que... Aí a história do Joe e Ellen terminou. Eles não vão mais mexer nisso. Eles podem fazer referências, coisa e tal. Gostar um pouco da história deles. No próximo jogo. Mas com outros personagens. Focando em uma outra temática. Mesmo tema da ficção e tal. Mas com outros personagens. Com uma outra história. Com outro lugar. Então... Espero que isso tenha uma coisa muito boa também. Começou esse jogo, tá vendo? Que... Traga tanta emoção. A falta de você se importar com o personagem que tá ali. Se ele vive, se ele morre. Se ele tá bem, se não. Isso é muito legal. Bem, pessoal. A finalizagem pela Ngressive of Us Remastered. Estamos agora. A Delicia Left Behind. Que é com a Ellie. E a amiga dela, a Millie Able. Que vocês viram aí ela falando. E é bem interessante. É bem rápida. Não é? Numorada. Acho que uns 3, 4 episódios eu consigo fazer. É... E depois eu tenho a ideia da live do Modo Positivo. O que vocês acham aí? Deixa nos comentários aí. E deixa mesmo. Porque eu quero saber. Porque... Nem sempre todo mundo fica pro final. Então... Deixa nos comentários realmente. Pra saber se ou não. Se eu quero... Se querem que eu passe no mapa. Live no Modo Positivo. Lives. Zerando no Modo Positivo. Tá? Então... É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Ó. Essa música é a de agora. Essa música linda demais. Muito gostosa. É que nem do The Walking Dead. Até o Tale. Muito bom também. As músicas estão muito... Muito boas. Muito bem feitas. E... Inclusive eu pretendo fazer um vídeo. Um dia um vídeo. De gravação desse... Desse jogo. Ó os cachorrinhos aí. Fogo. Trumpets. Bem... É... Se você gostou, então deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Vídeo que acontece esses dias. É... Lives. Justas filhas e fins de semanas. É... Para você ativar as notificações do canal. Não perder nada do canal. E no computador. Ative a engrenagem. Clica na engrenagem. Do lado do botão de inscrever-se. Na página principal. Para você... Se seleciona a... A opção de enviar notificações do canal. Para não perder nenhum vídeo. Nada que eu posto aqui. Porque o YouTube nada meio bugado. Então é isso aí. Pessoal. Muito obrigado por quem assistiu. Eu adorei fazer esse jogo. Sei que muitos de vocês já conhecem. Já conheciam. Mas eu... Foi uma experiência muito boa fazer esses jogos. E agora... Estamos aí para começar outro jogo. Deixo então também sugestões. Além do modo printivo. Deixo também sugestões. De que jogos eu posso fazer agora. É... Claro. Que não muito antigo. Nem muito... E né. Que eu tenho... Recursos e opções limitadas. Então... Ou eu posso de repente fazer um jogo que eu queira fazer. Um jogo de lançamento de repente. Mas é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Arker Gamer. Eu vou ficando por aqui. Vocês ficam por aí. E até mais pessoal. Fui. Yeah. Adeus. Adeus.